A sensação é muito gostosa, foi muito legal pra gente porque, primeiro, a gente já tinha feito a gravação do disco ao vivo, né? E além disso, ainda agora o home video, a realização de outro sonho que a gente já tinha. Eu acho que o nosso principal objetivo é que cada fã, cada amigo, todo o pessoal possa dar uma lembrança, nossa, sabe? Do nosso... das nossas vozes, da nossa imagem, em casa, bem pertinho, assim, não tem jeito melhor do que o show, né? E é até legal pra gente, porque a gente também pode guardar o rostinho de cada... Esse clipe foi Sábado à Noite, do segundo CD. Esse clipe foi feito em Nashville, lá nos Estados Unidos, no Tennessee, foi super legal. Depois do segundo foi Vamos Construir, do mesmo CD, do Sábado à Noite de novo. Foi feito aqui no Brasil, mas foi super jóia, foi uma das músicas que me acalou muito porque a gente gravou com o nosso pai, de lá pra cá, a gente veio fazendo vários clipes, sempre. Lembro, lembro. São oito CDs gravados, na verdade, no primeiro... Essas músicas são, a mais pura emoção, batem junto com o meu coração. Eu quero me ressentir, vem comigo, vem ressentir, vem comigo, vem ressentir, vem comigo, vem passar também, Nada tem o dom de envolver cada um, até... Não tudo é sempre igual, as folhas caem no quintal Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não É imortal É imortal A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz, o medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Até o inverno chega o verão, o calor aquece minha emoção Não vê no clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria, tranquilidade o mar que mera Queria sempre essa alegria Viver sonhando, quem me quer Não tudo é sempre igual, as folhas caem no quintal Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal Mil vezes te escuche, mil vezes e uma mais Fui deixando-me levar Hoje você me diz que tudo mudou E já conheço as palavras Me suena essa canção Se me queres, buscame Se me queres, sueñame Dê, dame uma razão Converse ao coração Mil vezes te escuche, mil vezes foi um erro Se eu aprendi toda a leção Oh, 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 oh Decir-te é necessito, é fácil para ti Las palavras sempre vuelam Não sou nada para mim Se me queres Você deixa eu falar uma coisa Põe, é isso Nunca fiz isso no Gila, primeira vez Não, que avisa Em mim você pode passar, pode pular Não faz, que ela é uma moça Vou buscar luxo Vou buscar luxo Depois você pega aí Voltando no assunto mais agradável A minha barriga é mais dura que isso aí, viu, véi Voltando no assunto do selinho Olha, vocês viram, gosta mais de duas, né? Voltando no assunto do selinho Você deu um beijo, um selinho na Sônia Braga Certo? Em quem você não daria um selinho de jeito nenhum? Fala, olha, não dou mais de jeito nenhum Como é que chama aquela personagem? Fala, eu beijo muito Claudinha A atriz chama a Claudinha Como é que é o personagem? Eu beijo mó Ela tá no dentão, é o que não dá, não rola Não rola Aquele dente não rola Em quem você beijaria, óbvio, não, a Sônia Braga Em quem você daria um selinho? Especial das nossas vidas Queria que vocês guardassem Parei que tem cinco anos atrás, gente A gente tá bem conservado, né? No Eliane e Companhia Muito lítico Eu com essa cara também de franjinha, menininha Eu também, óbvio Vocês dois aqui, olha só Tava lá dentro da geladeira nessa época Porque ninguém viu, mas eu tava aqui a Natália Tava, né? Tava, tava Tava Precisa odiar mesmo ou só não gosta muito? Não gosta, não precisa Ah, acho que eu podia ser um pouco mais alto Oh, imagina, você tá ótimo, cara Você acha? Eu acho Esse menino tá um problema Você tá na última entrevista pra essa Você levantou, ele manda Vai, Sandy, você O que eu mais gosto em mim E o que você menos gosta? Tá O que eu mais gosto em mim é a minha determinação Pra fazer as coisas, assim Quando eu quero, eu faço E o que eu mais, assim O que eu menos gosto é essa coisa de ser muito detalhista Que isso me atrapalha Às vezes eu demoro pra fazer as coisas, assim Pra me arrumar, pra sair Eu atraso, às vezes, pra chegar nos lugares Metódica Metódica, detalhista Tá bom, mas isso também tem um lado bom